Música Sei que pode parecer clichê Tudo que agora vou dizer Mas não me acostumo sem você E canto Muito ainda tenho que aprender Mas a vida vai me oferecer E sua alma vai compreender o quanto Se você procura a verdade Um dia a verdade terá A palavra felicidade Você Me deu Baby volta pra casa Aqui é o seu lugar Deixe as portas abertas Esquece tudo Sei que pode parecer clichê Aê o Brasil das Gerais está de volta E neste bloco a gente bate um papo com a galera do Tia Anastácia Que já tem mais de 20 anos de estrada E agora está com um disco aí saindo do forno novinho Que vai ser lançado esse ano Escorrega um cai cinco E essa música É uma brincadeira com a gente mesmo Mas a gente não deixa de falar do nosso país Da realidade do nosso país Está super atual Vamos mostrar que o CD Essa música está no disco novo Que vocês acabaram de tocar Porque os roqueiros também amam né A gente também é romântico Você viu né As baladas É sucesso garantido Sucesso garantido Nada clichê É uma música minha e do Beto E esse disco aí a gente Assim na verdade Vou falar mais por mim né Porque eu não posso falar pra banda inteira Mas Eu estou muito satisfeito com esse disco E acho que todos nós estamos Muito satisfeitos assim Porque a gente Esse disco ele teve um feito O feitio dele foi um pouco diferente Do que a gente vinha fazendo né Hoje em dia a gente não precisa de sair Da cidade natal Pra se gravar um bom disco Não Hoje em dia se grava um disco dentro de casa Grava um disco dentro do quarto né Mas esse disco a gente teve o auxílio De um grande produtor Que eu acho que a Patrícia conhece O nome dele é Barral Sim Como não Um grande produtor E a gente teve uma tranquilidade Pra fazer esse disco Que foi uma pré-produção A gente ficou dois meses Fazendo uma pré-produção E mais dois meses Gravando o disco com tranquilidade Então Eu estou muito satisfeito E eu acho que O resultado desse disco aí Eu acho que é dos 20 anos Se a gente pegar um pouquinho Desses 20 anos Está tudo aí nesse disco E totalmente independente né Assim como vocês Totalmente independente É Na resistência Na resistência 10 anos de resistência Ah é E 20 anos de estrada É É uma alternativa boa né gente Depois da pirataria Ficou difícil Virou um desafio Lançar um disco Gravar um disco né E foi o que a gente comentou Não lembro quem Mas nesse programa Que primeiro você tem que ver Se você está fazendo O que você gosta de fazer É Eu acho que isso dá muita força E isso é a principal Fonte de energia Pra gente Que a primeira coisa Numa crise Que as pessoas cortam É o entretenimento Na hora de cortar gasto Né Vamos economizar O entretenimento Vai A primeira coisa Que vai pro lixo Então a gente está sentindo Muito isso também Apesar de já estar melhorando Pra gente também 2018 Já começou Bem melhor Do que o 2017 Ano passado foi difícil É Mas se não tiver o amor Guiando a gente Aqui Fica complicado E ainda mais Com o que a gente faz Que é um segmento É uma coisa O pop rock Na verdade Ele foi perdendo espaço Perdendo espaço Porque Outros estilos musicais Tomaram conta Desse nosso planeta Brasil Né Não vou falar Eu respeito todo mundo Mas chega uma hora Que cansa também Né Então a gente A gente tem percebido Isso na estrada Muita gente chega E fala assim Cara Tem tanto tempo Que eu não vou Num show de rock Então as pessoas Estão procurando Agora o rock Né Vou comprar um pouquinho Da nossa briga Né A respeito disso Assim A gente tem visto Muita gente Satisfeita Num show De rock Porque não tem Essa oportunidade mais Você só tem Um funk Quem tem a chave Tem que abrir as portas Pra todo mundo Exatamente Pra todos os estilos Não só Focar num só Porque a gente vai Vai ter gente Que vai ficar Pô Me ajuda aí Cansei disso aí Tem um público Super fiel Que acompanha vocês Em todos os shows Segue nas redes sociais Graças a Deus Patrícia A gente assim O Tia Anastácio Começou em Belo Horizonte E o Tia Anastácio Não é uma banda Que de repente apareceu Não A gente foi construindo Tijolinho por tijolinho Então a casa Ela tem uma certa base E essa base É Minas Gerais E assim como o Tia Anastácio Acho que a maioria dos artistas No Brasil Onde eles mais rodam É em Minas Gerais Porque é um É um estado muito grande Onde tem muita feira Tia Anastácio toca em muita feira Assim A gente toca Um dia o Tia Anastácio De Vieta Sangalo Outro dia Titãozinho Chororó No interior de Minas É E no interior do Brasil E no Brasil também O estado é muito rico Né gente Culturalmente Nosso estado é muito rico É muito grande O sul do país Gosta muito do Tia Anastácio Porque o sul Quanto mais longe da Bahia Mais rock O pessoal é Apesar de a gente gostar Muito da Bahia É verdade Nada é contra Muito antes pelo contrário Principalmente a água da Bahia Muito antes pelo contrário A Bahia é massa Só que Nem tudo né Quanto mais longe melhor Mas é verdade O sul do país Tem um carinho muito especial Com o Tia Anastácio A gente só tem a agradecer Rio de Janeiro também É um lugar que A galera gosta muito Do Tia Anastácio Então assim A nossa base é Minas E a gente A gente consolidou Essa história toda Começou aqui Você acompanhou desde o início Sim desde o começo Desde o início sim Você acompanha Então assim Por isso que eu acho Que a gente tem 20 anos de banda Porque a gente Acreditou num sonho Hoje a gente vive de música Como a gente estava falando A gente vive da arte Como é difícil viver de arte no Brasil Né E hoje em dia A gente tem esse privilégio Por quê? A gente persistiu A gente quer isso A gente vai alcançar Cada dia a gente alcança Um pouco mais E você estava me contando No intervalo dos planos De relançar o primeiro disco Do Tia Anastácio também Exatamente Vamos contar pra quem está em casa Inclusive esse disco Esse escorrega 1K5 A gente gravou ele no ano passado Só que a gente não lançou Porque a gente chegou à conclusão Que lançar no final do ano É um monte de coisa E o disco A gente terminou o quê? Final de novembro Outubro Não sei A gente vai lançar o disco No ano 2018 Ele já era antigo Então vamos lançar em 2018 E coincidentemente A gente está gravando agora O primeiro disco Do Tia Anastácio Que chama Acebolado Que foi gravado Na época Que é o primeiro disco Com o André Miglio Que tem uma banda Aliás um grande abraço Pra essa turma aí Do Falcatrua Andrezinho Ele era o vocalista Do Tia Anastácio E eu e Maulinha A gente entrou No lugar dele Então a gente vai regravar Esse disco Com as nossas vozes Aí vocês vão regravar O disco inteiro O disco inteiro Do jeito que é o disco Com as bases do disco É Que legal Exatamente Que é a essência Do Tia Anastácio E aí a gente vai lançar Os dois discos juntos É o primeiro e o último A gente vai lançar O primeiro e o último disco Os dois ao mesmo tempo Que legal Dando realmente Fazendo um raio-x Desses 20 anos de estrada É o segundo domingo De abril A gente faz o show Do primeiro disco Faz um intervalozinho Tomar uma cerveja Um campari Aí volta pro segundo bloco E canta o último Tinha que falar nele Adorei Mas essa é até uma ideia Uma ideia muito legal Bem original Que eu achei que a gente teve De fazer dois shows Num só Aproveitar que a gente Tá lançando dois Trabalhos diferentes Vamos aproveitar A mesma noite E embolar os dois O primeiro e o último Quer dizer que é o último A ser feito não É o último que a gente fez É o último que é o Escorregão Não, não Ainda tem muitos anos Ainda tem mais Uns dez discos A gente faz ainda E falando aí do último Do Escorregão Caicinho Você falou da música Como um caráter De entretenimento Que vocês vivem da música Mas e o nome aí Desse disco Tem alguma coisa política Aí nesse meio Tem Tem O nome é tua É um alerta da música também Do país Quanto mais Caírem Melhor Mas tem uma coisa também A gente Porque essa frase surgiu Na estrada A gente viajando E um Não lembro quem Falou assim Pô A gente podia Nesse show A gente podia Tentar não beber Vamos fazer uma experiência Assim Vamos tentar não beber Vamos fazer o show sem beber Beleza Aí Do nada Aparece um Com uma latinha Aí depois Olho pro lado Já tem o outro Então quer dizer Escorregou um Os cinco caíram E aí a gente começou A falar nisso sempre E agora Encaixou No momento Político Que a gente está vivendo E a gente achou Bem legal De colocar isso Está bem atual É Epa É beleza Momento atual Escorregou um Caíram quantas? Caíram todos Caíram todos É sorte E outra coisa As letras de vocês Sempre tiveram Um viés De deboche De crítica Vocês tem essa pegada Faz parte mesmo Da personalidade Da banda De cada um de vocês Eu acho que assim Nunca foi Não é nada propostal Nunca foi propostal Então Existem algumas músicas Que falam No cenário político Ou econômico Em algum momento Do Tia Anastácio Mas a gente nunca falou assim Vamos fazer uma música Criticando E para levantar A gente nunca levantou bandeira Até mesmo porque Eu acho A gente acha bem perigoso Isso assim Essa história de Vamos levantar essa bandeira A gente já fez algumas vezes Algumas coisas Até por imaturidade A gente fez algumas coisas Mas acho que no momento atual Está difícil de levantar a bandeira Para qualquer coisa Exatamente E a gente fez assim Há um tempo atrás Se fazia muito show Campanha política Isso de certa forma Ela segmenta a banda Esquerdista Ou a esquerda Ou a direita E a gente No certo momento A gente não tinha Muita essa noção Isso está muito perigoso Hoje em dia Esse maniqueismo Hoje em dia A gente já sabe Que a gente já não faz mais Assim sabe Vamos levantar a bandeira Porque é difícil Levantar uma bandeira hoje Muito difícil Vamos levantar a bandeira Da não bandeira A bandeira do rock A bandeira do rock Da música Da música boa A música de verdade A música que existe Uma sinceridade nela Que eu acho que o que a gente faz É isso A gente faz Naturalmente O que acontece é isso Cai uma pulseira Na minha mão Ou faz uma música É tudo muito espontâneo Imprevisível E o que me chama também Mais atenção Na carreira de vocês É A quantidade de seguidores Que vocês têm E como que essa divulgação É feita Porque em qualquer show Que a gente vai Está lotado Tem os fãs Com camiseta da banda Com disco É Pedindo autógrafo Tirando foto Como é que vocês alimentam Essa relação aí Com os fãs Eles são muito fiéis Assim né Na verdade Eles que nos alimentam Para a gente poder Continuar trabalhando E a gente sempre encontra Ninguém segue a gente Pelas redes sociais Assim Pelas redes sociais A gente está A gente é bem analógico Assim Mas a gente está tendo Que aprender A mexer com Essas ferramentas Novas Mas antes das redes sociais Vocês já tinham Essas milhares De fã clubes Aí pelo Brasil E aí a gente está Começando a aprender E está trocando Essa relação Meio nova para a gente Que é Através de Instagram De Facebook Né De É Na verdade Hoje em dia Nada caminha sozinho Mais Hoje em dia Se você não tiver Uma boa relação Com essa coisa Das redes Essa coisa Essa possibilidade Que a gente tem hoje Que eu acho muito interessante As gravadoras acabaram Praticamente Elas acabaram mesmo Então elas estão tendo Que criar novas formas De conseguir divulgar Um artista E hoje em dia Os artistas Eles mesmo se divulgam Né A gente vê Vários Vários artistas Que estão surgindo Aí agora Que tem milhões De seguidores Que fazem show No Brasil inteiro Ganham dinheiro Fazendo show Sim Então assim Essa possibilidade Que a internet Trouxe para a gente É muito interessante Porque antes A gente dependia De uma televisão ali Hoje em dia Você faz isso Tudo sozinho Então assim Não se anda Mais sozinho A gente não pode Achar que é só A música Pela música Não Hoje em dia A gente tem essa possibilidade De ter que ser usada Usar da maneira correta Aprender a usar E parabéns Por estarem lançando Um disco Insistindo na plataforma Disco Porque eu sou super Defensora do disco Eu acho que cada disco Conta uma história Hoje em dia Cada um lançou Uma música E um clipe por mês Não é essa a estratégia? São vários tipos Tem vários tipos Tem gente que acha Que o disco acabou Eu não acho Eu acho que o disco Está mais vivo A gente está querendo Lançar até o vinil Para você ter uma ideia O vinil Sensacional Está voltando Também com força total Mas não tem Um alcance Tão grande Quanto tem um disco E mais uma música Você compra a música Você não compra o disco mais Compra você a música Mas eu acho que o disco Conta uma história É tão gostoso Você escutar Do início ao fim Ver quem tocou Em cada faixa É muito legal Para quem é fã de música Eu acho que Não abre mão disso É uma relação de amor Você tinha uma pergunta Para fazer? Eu queria só saber Vocês quais são as letras Eu lanço você pegar Pegar Por isso que é uma relação de amor Afetuoso você ter Exatamente É verdade Mas eu queria só fazer Uma última pergunta Vocês com essas letras Todas mais engajadas De vocês Às vezes Tocando em algum ponto Mais específico Vocês já sofreram censura Gente? Ah gente Não pode falar Já A gente já sofreu Já Inclusive Você gostou daquela música Do Piru Não gostou? Gostei Muito criativa Foi com ela mesmo Que a gente sofreu Uma censura A gente não precisa De falar qual foi a emissora Não Mas a gente sofreu Essa aí não pode não Aqui na Rede Minas Não tem nada disso Hoje em dia Sofreu Vocês estão em casa A gente A Rede Minas Acompanha vocês Desde o começo Ela não é Patrícia E adoramos E ela cantou Inclusive Eu até aprendi a letra já Vocês estão em casa De verdade Voltem sempre Muito obrigado Todo espaço aqui aberto Seja na agenda No Alto Falante Brasil das Gerais A casa de vocês Opinião Minas Opinião Minas Da Érica aqui do lado A gente só tem a agradecer Porque o Tia Anastácio Como eu disse A gente começou Aqui em Belo Horizonte E a gente não vai sair daqui Porque muita gente muda De cidade Vai morar Não sei onde Não O Tia Anastácio Faz questão Assim como o Skunk O Jota Quest Também O Pato Fur A galera faz questão De morar em Belo Horizonte Porque a gente ama De verdade Né? Essa cidade aqui Muito obrigado Por essa receptividade Que vocês têm com a gente Há 20 anos 20 anos de parceria Muito obrigado É isso aí A gente é que agradece Estamos juntos Obrigada André Mais uma vez Pela sua presença Obrigada Patrícia Gostou do som dos meninos? Foi ótimo Já conhecia certamente Ainda bem que estava tocando rock No Tia Anastácio Fã de rock também Sou fã de rock Fã do Tia Anastácio Que massa Obrigado Obrigada Erika Mais uma vez Obrigada pelo convite Patrícia Pela parceria aqui Volto sempre Volto todas as vezes Que você me chamar Volto sempre Adorei Obrigada também A você de casa Pela companhia Amanhã tem mais Brasil dos Gerais Às 5h15 Aqui na Rede Minas Com muitas variedades Com muitas variedades Com muitas variedades Assuntos e claro Música boa Um grande beijo Para você E até lá E a gente encerra Com música Tia Anastácia Tia Anastácia Vá aspira Vá aspira Só não vacilo A natureza é implacável Se o cara nasce mané Cresce mané Morre mané Se o cara nasce mané Cresce mané Morre mané Mané Música Ouvi falar Loucura vem de berço Camarão bom É nascido em cabró-bró A bebida é coisa que vira Sim